Durante a Copa do Mundo, o comércio agrega o verde e o amarelo. E a variedade está em todos os lugares, desde bijuterias a produtos de festa infantil. Nos dois meses que antecederam o Mundial, já foi possível observar um aumento nas vendas. Veja na reportagem de Leonardo Meira. A rua 25 de março é sempre assim. Gente por todos os lados. Em tempos de Copa do Mundo, as lojas reforçaram os estoques para atender a demanda dos clientes. O seu Arivaldo estava atrás de uma corneta bem barulhenta e encontrou exatamente o que procurava. Precisa fazer um barulho danado, né? Para animar a galera. Já essas duas irmãs tinham a missão de procurar decoração para uma festa infantil. E gostaram da variedade de produtos. Tem tudo. Tudo que precisa para fazer uma festa se encontra, realmente. Temos, né, aqui para as crianças, para dar de lembrança, né, e para enfeitar também o salão, né, temos aqui bastante coisa, bastante variedade. Nós encontramos aqui mesmo. O que não vai faltar são itens e acessórios para acompanhar os Jogos do Mundial. Essa loja aqui está toda decorada com temas da Copa do Mundo e o cliente encontra uma vasta lista de produtos. Tem chapéu, colar havaiano, verde e amarelo, corneta de todos os tamanhos, apito, tambor, até matraca com as cores da seleção. Figurino é o que não falta para acompanhar o Brasil no Mundial. Nós tanto investimos na parte de decoração como para uso pessoal, como para brincadeiras, né. Direcionamos muito para o uso da família, porque a Copa do Mundo é uma brincadeira também muito diferente, voltada para a família, né. Até mesmo estrangeiros reservam espaço na agenda para dar uma passadinha pela região. É o caso desses amigos. O Bill é inglês e o Kevin, norte-americano. Estão entusiasmados em conhecer o comércio local. Além das lojas físicas, o comércio eletrônico também está faturando com o Mundial de Futebol. É o caso dessa loja virtual. Além de ter criado uma sessão especial no site, o estoque também ganhou um departamento exclusivo para artigos que animam os torcedores. As atendentes do e-commerce trabalham ainda mais e a empresa já vê aumento nos lucros. A Copa do Mundo está dando um impacto bastante positivo no volume de vendas e na expectativa de crescimento, né, por conta do torneio. De abril para maio a gente já teve um crescimento de 20% das vendas, né, só com a preparação da Copa do Mundo. E o patamar de venda só se mantendo agora durante o torneio. Se sobrar alguma coisa até o final da Copa, os artigos já têm destino certo. A gente também tem a expectativa dos Jogos Olímpicos em 2016, né, que também vai ser no Brasil. Também vai ser um bom período de vendas.